Onde no hiperla, perla e latino Onde no hiperla, perla e latino Tá me levando a loucura, me deixando na fissura Ela deve tá querendo provocar Mexe comigo, me matando de desejo Ela sabe que um selinho pode instigar Vou dar um selinho na minha boca Não pense que vai dar namoro Fica me filmando desse jeito Posso te hipnotizar Selinho na boca Intimidade doida Selinho na boca Não posso ficar sem Selinho na boca Intimidade doida Selinho na boca Sim senhora, o Martim está um homem hoje Mais a Sofia, muito bem Convenam a idade Portanto a nossa escola a partir dos 5 anos Tchau Tchau Tchau